A CIDADE NO BRASIL Eles denunciaram-me a mim, o que ele disse? E depois tu agora quando fores responder dizes assim Eu tenho CFC, CFC por favor Logo, Essel O que é CFC? Não sei Essel Novamente O que é CFC? Quem está a carregar? Devem ser lá os meninos da boca Tem os outros O CFC é, come fucking cunt Em que é o CFC? Quem é do caralho na escala, nem é o caralho que puxou a de foda-se Esse Toshinai, o Tom, deve ser o que estás a ver Estás a ver ou não estás a ver? Eu sou fadida E há... não Se põe aqui as trapes A oa? Uma aqui Onde estou a ver? Do lado ou oeste Eu ando para meter o escudo Sai daí para meter trapo Vai abrir um O Ricardo O Ricardo O Tuga está a falhar a gente E mete um mesmo aí à frente Ele está contra a gente, já viste? Oi Olha O Ricardo Eu tenho aqui protecção Onde é que é de mim tem essa merda? É que eu tenho aqui proteção Onde é que é de mim tem essa merda? Olha aqui em cima, aqui em cima Já fui, não sei o que é Mesmo em cima do objeto facultativo da situação E até aquilo E na janela JP, tu vê cá em cima, vê do teu lado direito Ah, onde é que eles estão? O da janela já foi Lá em cima, Didi Acho que o sal está bom, não? E eu fiquei bugado A Itália, olha, agora não saio Ah, já saiu Estou lá o outro? Vou tentar mirar Ah, pois está Oi, espera aí Pois sim, o que tens visto Estou lá o outro Estou aqui em cima Boa O último está cá em cima É a Frost está lá em cima É a Frost está lá em cima Está lá em cima É mesmo lá em cima Eu estou a fazer ginástica Caralho Está deste lado Não tem-te amargar Está, está Está aí mesmo Olha ali JP Olha ali JP Está do lado direito agora Não explica, não explica Ela tem que ir para baixo Está lá em cima? Está E querido Que eu vou ver o resto que é este lado Que tem mais visão Pern Mensagem 104, preparado Detonado 14 Vejam aqui o base lock embalás e protesto Esperem por ele Ai... Apanhou mesmo no cantinho Ok, não vão, não vão Ai... está no cantinho O que está? O que está? A água tem que descer, vocês são três. A água tem que descer, vocês são três. O estado não entra. Tá lá em cima, hein? A vaca. A vaca, anda cá abaixo, puta! Agora lá o que é que é ele? Ele lá pra baixo mesmo, é com o teu gás. Oh! Tá à nossa espera, puta do caralho! Esconda-se, esconda-se. O JTP que tá bem, não desce a cara. Mas era só por ela. Ah, tem que descer. Dê a cobertura pela cabra aí. Ok. Tá lá o snowboard, né? Acho que sim. Ela tava lá. Ela tem que fazer rapela. Olha, está aí para as anelas, JTP, cuidado nas anelas. Tem 40 segundos. Se ela entrar para as anelas, o obstacle tem que partir. Já tá nas anelas, sem dúvida. Já tá nas anelas, sem dúvida. Já tá nas anelas, sem dúvida. Revenge, motherfucker. Simplesmente desapareceu. Revenge, motherfucker. Mesmo depois de morto, fazem a vingança. Sim, sim. Eu sou ferido, cara. Ninguém, ainda sequer brinco, mantigo mais. Foda-se. Não me calhar algo mais rápido? Não me calhar algo mais rápido. Não me calhar algo mais rápido. Não me calhar. Eu vou buscar, tenho que ir buscar o meu lanche matinal. A ilha, outra vez, mano. Eu só faço mais este, depois avalvo. O que acontece? Lá a sério, bó. Quem vai ficar ainda aqui? Eu ainda fico. E eu não mais. Eu vou avançar para lá O estás a ver que vai ficar O estás a ver? Já E fui eu Ah, mas que estava a ver Esta é uma alegria E estão aqui todos Não está ninguém na cozinha Se calhar até cá Olha, foi neste mapa que aquele gajo fez aquilo de rotinha De matar os cinco E foi no mesmo sítio onde a gente agora começou a atacar Espera aí, espera aí Não, 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 não Espera aí, retinha Espera aí, vou pôr o Drone primeiro Espera aí, não risquem Tens um deitado no chão, logo ao teu lado esquerdo Pinae Temos aqui um, mesmo aqui encostado aqui Ok, ok Agora está o mesmo deitado senhora, lá à direita Foda-se Caralho, foda-me a puta da cara Aí está bom do outro lado Olha o gasolina, ah Há um deitado no chão Pinae é do lado direito Foda-se O que é que me acontece destas merdas só a mim, foda-se O que é que me acontece destas merdas só a mim, foda-se Este é o agente das forças aliadas É o bandit O JTP estava aí um, do teu lado direito Se cadere-se É o... O Jagger Eu já sabia, se eu soubesse eu não sabia Resume a meia à frente Entra aí do lado direito Entra aí do lado direito Entra aí do lado direito Vá-se lá para fora Vá-se lá para fora Está à esquerda Está bem ali fora Esse não tem quase vida nenhuma Está cá fora, está cá fora Está aí para ti JTP Lá direito, lá direito Foda-se não vir nada É que eles normalmente têm o nome vermelho É que eles normalmente têm o nome vermelho Tem-se é que ir dormir JTP É que iria dormir JTP É, estás cheio de som Ainda fos pior Eu acho que parece uma atrapa Vem lá E depois foi de edificio porque acho que foi sair lá a porta Fode-os todos de rajada Ninguém está à espera, não é? Ainda mal começaste a partida, já está um gajo fora do edificio Deve ser a bomba, se deve deixar a perna de apoio E então é na este tipo dos coisos Alguém tem C4 para destruir essa porta Não Eu Não, não esquece. Didi, aqui. Ok. Só um discurso. Aqui tem que desligar. Vamos ver aqui. F***, é só o Bleach, caralho. Como? Está aqui o Montaigne. Olha, fica a parte desta mão. Aqui está, dá para gratular-me. Olha só a câmera de ali. Olha, estás a ver a câmera aqui da sala? Sim. Avisa-me se alguém entrar. Pois, só que eu não tenho muita visão, só consigo ver os arames. Está lá a Twitch. E tem uma ponta ali do cara. Se aponta para um bolo acertante na cabeça. Estou zerado. Talvez das por aqui. Está aqui. É o... Montaigne. E aponta munição. Estás mirando-te na janela, João? Estou, estou. Estava aqui a tunca da perda. Estou. Vê lá só esta porta ali daquele lado aí. Nada. Estar ao esquerdo. Está limpa. Está? Já. Essa aí é que eu consigo ver. É se é da um torzinho pedido. Olha, outra marca do cenoura. O chinai só está à frente que é o capitão. A chinai. Agora tens uma assist. Cada reclama dá assist. Eu tenho 4kg. Ah, eu morri duas vezes. Vou ver lá em cima. Não é na cozinha? É mesmo lá em cima acho que... É, lá no Cais do Combaia, no museu. Não é na cozinha. 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 É, tá. O chinai passa por eles todos para a sua união. Não é na cozinha. Eu vou entrar mesmo cá por cima. Não é na cozinha. Preparado Posso ver, Netinho? Ah, é um gás maior, eu espero Queria tocar em cima A bomba foi localizada, consegui com desativação É uma... é uma... Grande sitio, JPR Estão a apontar para a janela Está aí embaixo Alguém, eu posso abrir a porta e... Estão a apontar para a janela 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 Tudo que é madeira, podes abrir com os cargas. Ah, é? É. Podes abrir aí também. Ah, 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 ah. Já estão a brincar comigo. O Zegar também me encostou da... da fortificação. Vamos lá. A pior é esta puta agora. Está para trás de mim. Entrou, entrou. Para o lado esquerdo. Se quiser sem março. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece um par de alíneas. Isto não se admite. Não sei como é que o capitão passa de 1º para penúltiplo, não se admite, nem um assistente, é que nem um assistente agora Agora é isso, só salve Ei, não vai fechar lá em cima não, eu vou lá, é melhor eu ir lá e estou a ver com vocês A gente ainda atravessou Olha, fica aqui, caralho, eles vêm para aqui, vão se foder todos Passaram lá da bombina, sequer viram As vezes é que custa a barcar 10 segundos instantes Acertador 5 em contrato Os inimigos localizaram uma bordo preparada com um baquete O que é isso? vamos lá sim vamos lá vamos lá O que é que eles estão? Marquem aí no mapa onde eles estão. Olha aqui esta janela de chinelho. Tens o machine gun, não queres que eu abra a cena de uma caixão? Vou lá em baixo, vou lá em baixo. Onde é que eu morri? Eu te dava a capa. A outra aqui. Ai o que és feito para te matar João e me matam a mim. O blitz está na sala ao lado. O TB já ouviu? Está dando nos joelhos. Eu vou te dar na casa. Eu já estou com os joelhos. Já faltam um. Está com o galardo no BOP. Eu não sei como é que deu estes tiros não o meteu ao chão Aquela arma tira boa damage Tá bem mas não lhe dá defesa Epa a melhor era dessa Eu podia ter matado que eu podia ter dado o terceiro agora eu mandei 2 naquela Vou matar esta e vou já virar para o lado matar o outro E afinal não morrer com dois Foda-se agora foda-me a chato cano Puta que a pariu Vocês viram o balazo que deu Ao gajo Também é da nova coleção O gajo a subir a escada isto é uma Toma lá um cartucho A prenda de natal Ainda não é natal já estou a dar prenda O cenário é muito carinho Vou ver lá em cima Ai não é lá em cima É outra vez mais no sítio É outra vez mais no sítio É outra vez mais no sítio Olha aqui abre escuta armário Estás a ver o sítio Onde? Aqui deixa aqui o teu drone Nesta salita Para ver se vai algo É outra vez mais no sítio Deixar o teu drone na salita Para ver se vai alguém O poder de ativador está seguro agora Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Consegues entrar no Dona e marcar no mapa para ir lá e ter? É que eu estou um bocado perdido aqui no mapa, não estou bem a ver onde é. É no comboio. Olha é aqui, mas tens aqui uma janela. O próximo está aí para as escadas. Vou direção de Didi. É a mesma onde o Senhor quer subir. Ou melhor eu quero entrar. É nesta direção. Como é que se marca no mapa? No Z. É a mesma aí, Didi. Está aí alguma trapa? Podes entrar aqui da parte de baixo está a clear. Ah pá, eu às vezes acerto. Não, não está aqui nada. Não tem treco nenhuma. Pode descer, pode descer. Entra, entra. Botei um. Entra, entra, entra. Vai para baixo, vai para baixo. Entra aqui nesta sala ao lado aqui, onde o drone está a abrir aqui. Entra aqui, dá cover daí que eu vou entrar. Ok. Jp. Espera aí. Merda, foda-se. Não era aqui. É. Queres que marca outra vez? Tá bom, tá bom. E não, cá, mesmo cá em baixo. Vá para baixo. Onde está a surja? Jp. Não, eu não te convide. Não. É. Não é? É o rook Onde é que ele está? Senor sobe Está ali ao cantinho Vou marcar ali ao aquele canto Merdaaa Viu as escadas? Esta puta estava lá em baixo Isto está muito atrimido para a gente Onde é que eu tarda tenho tantas kills para vocês todos juntos Tem já Um pouco falta Para a bala Foi falar com o rege Estou a atacar outra vez Falei-se Precisamos encontrar a bomba Falei-se Falei-se Mas a casa não dorme Falei-se Muito depressa É no comboio? É no comboio Sim Sim O Johnny localizou uma bomba Falei-se 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 Oh Chinas Toma o auto-ativador Um buraco, uma beja nela Toma, toma Oita só sim, maravilhosíssimo Ai, a sério Tá um em cima no topo que é o bandit Todas Como é que é possível O meu O que é possível é que tu estás a fazer Propósito que é para ir para o telefone É isso É isso Vai tudo explicar É carregar Você deve recuperar o desacupado Opa, a sério O resto não consegue ver Que narco foi um pano de sapato Um agente aliado restante Pai A equipe aliada volta em combate Vamos O que é isso? 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 É muito grande! Mas não vaiamos queimar etapas! Por acaso a minha é um bocadinho grande! É no mesmo sitio aí que estávamos! É mesmo lá em cima! Seu truque localizou um Frontagherali. Aí sempre! E aí Estou a drar balde Ele andei armado em iraquiano Espera Didi espera Estou aqui à espera Até me vou detar Aqui é trapos O meu bichinho diz-me que há trapos Uma à frente e uma à esquerda Espera que eu vou ver drone Não é só que eu vou ver Não é só que eu vou ver Não é só que eu vou ver Onde o drone também tinha loco aí Pode entrar Podes entrar Podes entrar Pelo teatro Podes caralho Está mesmo ali à mostra Filha da puta Quem é que foi primeiro a morrer é Ele está mesmo cá em baixo Eu matei-me um, mas estava lá o Castle Portanto, senão ouro, podes começar a chupar a pichar a gente Didi, o vinho para a esquerda Não sei nada, eu matei um para mostrar Olha, aos sinais já foi, foda-se Está tudo perdido, o capitão foi por caralho Está atrás do bar, o gajo Aliás, não está nada Está a ver das janelas Já fogo tinha lá que ir Caralho, está foda-se Está aí, está aí Está aí, está aí Está aqui a zona de explosão O gajo está atrás do bar Está aí, está no bar Está no bar Já não está, já não É a Frost, caralho, cuidado com a chata de gato Evita aí o Close Combat Ele está aqui, espera Onde é que está o outro? Onde é que está o outro? Onde é direito do JP? Cuidado com as trapos Você deve recuperar o desativador Onde é que está o desativador O desativador está seguro agora Planta, planta Onde está aí? Menace a merda, isso Está com a cobertura JP Foz logo, foz logo daí JP Está a fazer... Pox caralho, por aí Onde é que vais? Desce o homem, desce o homem Volta para lá Estás toda a mostra, mano Aí, aí Monta a mostra senheira Alô, é, você está até aí? E eu tenho que... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau